Natal O coro angelical Que em sons divinais Proclamou lá do céu Salvação aos mortais Natal, feliz Natal Natal, Natal Eis que nasceu nosso rei divinal A paz então reinou Em céu, terra e mar Tal descer sobre o rei Uma luz estrela Na luz do Salvador Brilhou mais e mais E guiou a seus pés Nobres exorientais Natal, feliz Natal Natal, Natal Eis que nasceu nosso rei divinal A luz que fez em lá A paz divinal Que encheu todo o céu De fruto sideral A luz que ainda está O céu a luz Vem também nossos pés A Jesus conduzir Natal, feliz Natal Natal, Natal Eis que nasceu nosso rei divinal Amém A luz que ainda está agando nossos rei divindic sabe que ainda está